Olá, eu estou de volta e agora eu falo de economia. O financiamento imobiliário bateu recorde em 2020. Olha, no Brasil o aumento foi de 58% em relação a 2019. E em Minas, o crescimento foi ainda maior. Vamos ver. O financiamento imobiliário bateu recorde no país no ano passado. O aumento foi de 58% em relação a 2019. A modalidade movimentou quase 124 bilhões de reais. Esses números englobam tanto os financiamentos à construção, ou seja, aqueles lançamentos, novos empreendimentos, que vão ficar, daí a incorporadora, a construtora que é o cliente naquele momento e que vão ficar prontos daqui a dois ou três anos. E também os números de troca entre pessoas físicas e imóveis novos também. Aqui em Minas, o aumento foi de praticamente 80%, o quinto maior crescimento registrado entre todos os estados brasileiros. E a pandemia também teve papel importante nesses números. Ela trouxe um novo olhar para a moradia. É um momento em que as pessoas ressignificaram a moradia, estão vendo a importância de morar bem. E esse hashtag Fica em Casa fez com que as pessoas realmente resolvessem procurar casas melhores para morar, apartamentos mais confortáveis. E assim os financiamentos proporcionaram oportunidades para que eles pudessem concluir a compra da casa própria. E para quem está planejando comprar um imóvel novo ou usado, as perspectivas são boas também para 2021. Eu acredito que nós não vamos ter mais redução de juros, mas também não vejo para 2021 uma subida, mesmo porque o mercado está bastante aquecido, está tendo uma competição importante, benéfica, entre as instituições financeiras, ou seja, 2021 parece ser uma hora muito boa, um bom ano, para com responsabilidade, com muito planejamento, adquirir o primeiro imóvel, fazer uma troca do imóvel que já se tem. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, bom descanso, se cuida, tchau.